Daqui a pouco a gente vai, tivemos um pequeno problema no sinal, mas já já vamos conversar com os nossos companheiros que viram tudo de perto e vão sentir um pouco, porque é inevitável, né? No nosso estúdio lá em Buenos Aires, a torcida fica passando atrás o tempo inteiro e sempre quer passar o seu recado, mostrar a sua satisfação, o seu orgulho nesse momento com a conquista dessa Libertadores. Tivemos uma invasão de torcedores atleticanos e botafoguenses, mas o número de torcida do Botafogo era muito maior, havia muito mais botafoguenses do que torcedores do Atlético. Eles fizeram algo, né? Foi o maior deslocamento de torcedores do Botafogo na história do clube, né? Por isso que eu digo, porque eu acho que é o maior dia da história do clube como torcedor, assim, sabe? É o maior dia da história do torcedor do Botafogo. Igual você falou bem, sem diminuir nada o que passou. Não, tem nada assim, mas é tudo isso, toda essa movimentação que a gente viu em torno do Botafogo, que a gente tá vendo no Newton Santos, General, essa galera que invadiu o Buenos Aires, cara, isso é um negócio que vai se contar pra filho, pra neto, pra bisneto, sabe? É livros que vão ser publicados sobre esse dia. E esses caras aí também vão contar tudo pros filhos, pros netos, o que eles viveram hoje no Monumental de Nunes, ó. Já estão aqui com a gente, Jéssica Sescon e Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindo ao Troca de Passes. Tô vendo que tem policiamento, né? Tá todo ali atrás, preparadinho. Tudo isso aí é pra proteger o Mansur, na verdade. Porque senão os fãs tomariam conta dos nossos estúdios, pedindo fotos, autógrafos e tudo mais. Então a gente pediu uma segurança especial pro Mansur. Como é que tá a festa aí? Bem-vindos, Jéssica, Mansur. Tudo bem, Felipe? Prazer falar com você, com o Alex, com o Eric, todo mundo que tá assistindo o Troca. Cara, a gente viu cenas impressionantes, assim, de uma explosão de alegria, de um desabafo, de um grito de campeão, mas era também um grito de desabafo que parecia resumir, acho que não o 2024 do Botafogo, né? Mas o 2023, o 2024, talvez uma longa espera por um título de Libertadores na história do clube. Eu acho que a gente vai falar muito, ao longo do programa, do jogo, dos aspectos táticos, do plano do Botafogo diante da expulsão tão cedo. Mas eu acho que, acima de tudo, essa história que se escreveu aqui, ela é uma história humana. Uma história humana pra ser contada a partir do ponto de vista do torcedor do Botafogo. Porque há momentos do futebol que, é como na vida, né? Às vezes o tamanho da alegria reflete o tamanho do sofrimento, das feridas que estão abertas, de toda a caminhada, de tudo que se construiu nesse período. Por mais que o Botafogo tenha tentado, e era natural fazer isso na caminhada dessa temporada, evitar que se falasse de 2023, refutar temas sobre 2023, do ponto de vista do torcedor, esse desabafo que aconteceu após o jogo, e certamente de alguns jogadores, a grande maioria não estava, né? Nove titulares chegaram nessa temporada, mas convivem no ambiente de um clube. É de um clube de uma torcida muito machucada. É muito bonito o Botafogo estar sendo campeão da Libertadores nesse momento. É uma história muito bonita. Porque ela carrega todos os sofrimentos, todas as feridas que estão abertas desde o ano passado. Então eu acho que é uma história muito humana essa história do Botafogo campeão da Libertadores. Uma história humana para ser contada a partir do ponto de vista do torcedor do Botafogo. Não sei qual o ponto de vista que a Jéssica teve aqui, enfim, quais foram as impressões dela, mas para mim isso foi o que mais me chamou a atenção. O que a gente via das pessoas nos minutos finais do jogo, vendo chegar o momento do apito final, aquilo se tornando realidade foi muito impactante. Justamente por aí, sabe? É muito bonito a gente presenciar esse momento. Me parece que o Botafogo está fadado a superar os desafios que o futebol vai impondo. Eu acho que são as dificuldades, que são os tropeços, que são as desilusões que vão forjando uma equipe campeã. E a gente vê um Botafogo que hoje é campeão com muita soberania, com muita tranquilidade, executando ao longo do tempo o time que talvez no Brasil, durante esse ano, jogou por mais tempo o melhor futebol do país. É um time merecedor de estar colhendo esses frutos agora. De um trabalho que vem sendo muito bem feito dentro do clube. É claro que é um clube que conta com investimento, mas o trabalho é muito profissional, de captação de talentos, de formação de um grupo. Esse grupo foi sendo forjado na dificuldade. O Botafogo, internamente, nesses anos recentes, foi sendo forjado assim. É isso que cria uma equipe campeã, ao meu ver. Ela precisa da dificuldade para hoje ela poder sustentar, vencer uma final diante de um adversário que também tinha muito poder técnico, que também era uma grande equipe, com muita experiência e que tinha um jogador a mais por 90, 96 minutos do jogo, por aí. Então, olha só como é linda essa história que o Botafogo vai construindo agora. Eu acho que todas aquelas dificuldades, elas servem, sim, para esse grito de alegria agora. Ele vim com muita força. Foi bonito de ver. Estava todo mundo emocionado. A gente estava próximo dos botafoguenses, no local do estádio, e estava todo mundo chorando. Porque eu imagino, aquilo vem de gerações, aquilo passa de avô para o neto, as crianças podendo enxergar nos olhos dos pais, do seu pai ao seu lado, a emoção de poder comemorar finalmente um título de um Botafogo que mereceu chegar nessa final, que mereceu ser campeão. Claro que se o Galo tivesse conquistado também seria merecedor, mas tudo que esse Botafogo veio desenhando, veio passando, veio superando, é isso que deixa essa conquista tão bonita. É isso, sem dúvida nenhuma. E acho que a história do jogo, a gente vinha conversando aqui, Mansur, Jéssica e amigos, a história do jogo, ela trata muito do que tem sido o Botafogo nos últimos tempos. Porque são muitas as dificuldades, eu falava aqui com o Eric, com o Alex, Mansur, antes de você e a Jéssica chegarem, o torcedor do Botafogo estava muito machucado por 2023. O que aconteceu com o Botafogo ao fim da temporada passada, é algo que deixa marcas, né? E deixou marcas, inclusive, para o início do trabalho em 2024, do Tiago Nunes, depois com o auxiliar, né? Depois a chegada do Arthur Jorge e o início de uma montagem. E poderia ter sido essa semana, uma semana de desastre completo, caso o Botafogo não tivesse vencido o Palmeiras e perdido a final de hoje. Ou seja, tudo aquilo que foi vivido em 2023 estaria de novo hoje nos corações dos botafoguenses, só que de maneira ampliada, né? Mas, ao contrário, o Botafogo supera os seus traumas e vence de maneira absolutamente merecida o jogo de hoje. Acho que tem uma questão, como você bem disse, uma questão emocional, né? Muito grande a respeito desse título. Sem dúvida, sem dúvida. É uma história que foi se desenhando, foi se construindo. Imagino como esse título bate, assim, para o torcedor do Botafogo. Não há como ser insensível a isso, né? E, no fim, a gente tem um jogo que tem dois tempos naturalmente distintos, mas, assim, é até um pouco cruel você julgar, dizer que o Botafogo, eventualmente, no segundo tempo, terminou por ceder uma ou outra oportunidade ao Atlético. Como é que você vai exigir de um time que joga, eu estava até fazendo a conta, depois que a Jéssica falou, o jogo teve cinco minutos de acréscimo no primeiro tempo, sete no segundo. Então, o jogo teve 102 minutos, o Botafogo jogou 101 com dez jogadores. O Botafogo jogou a final inteira com dez jogadores contra onze do outro lado. E o primeiro tempo do Botafogo, é evidente que você não vai jogar uma final. Já é difícil jogar uma final desse tipo sem você, em algum momento do jogo, precisar sofrer um pouco, defender a sua área, passar por um momento de maior dificuldade. Se você joga a final inteira com dez jogadores contra onze, é evidente que esse momento vai chegar. O Atlético até teve uma ou duas bolas em que ele podia ter empatado o jogo. Teve o lance do Davidson, que o Atlético até acho que tem por que reclamar, mas a gente, mais adiante, pode falar disso. Mas o fato é que o primeiro tempo, especialmente, é uma demonstração coletiva do Botafogo de domínio da situação, de capacidade de adaptação a uma situação adversa, que é muito impressionante, né? O Arthur Jorge parte de um plano, ao perder o Gregory com um minuto, ele parte de um plano que talvez nem se fosse tão convencional, né? Ele não coloca um outro volante pra compor. Pra mim, entendendo que o Atlético é um time que não constrói a partir de ocupação do meio campo, de tentativa de estabelecer uma superioridade no meio. Ele vai tentando pesar a última linha, o jogo quase sempre por fora pra cruzar. Então ele tratou de defender a última linha. Malofreitas entre Barbosa e Alex Telles, num espaço em que o Almada nem recompõe tanto, e também liberando o Almada pra sair se o Botafogo eventualmente tivesse a bola. O Luiz Henrique fechava pelo outro lado, eram quase seis jogadores da última linha, mantendo intacto os jogadores de frente pra tentar gerar um pouco de perigo, né? Igor Jesus, Savarino e Almada, e por vezes a chegada do Luiz Henrique. E o Botafogo conseguiu ser muito estável no jogo. Expôs até uma pobreza, pra mim, de construção ofensiva do Atlético, que conseguia oferecer muito pouco. Segundo tempo, o Milito faz uma correção que é importante. Eu acho que a entrada do Bernardo, ele passa a ter um homem jogando. O Bernardo entra como... Primeira entrada do Mariano, no lugar do Lianco. O Mariano tem uma construção melhor na saída do que o Lianco. Isso começa a aparecer. O Bernardo entra no lugar do Fausto Vera, mas jogando alguns metros adiante do Alan Franco, que tinha ficado como o único volante. A partir daí, ele cria uma ameaça entre linhas, entre volantes e zagueiros do Botafogo. E um dos atacantes, por vezes o Paulinho, por vezes o próprio Vargas, por vezes o Arana vindo dentro, fazendo um trio de meio. A partir daí, o Atlético começa a sobrecarregar onde o Botafogo tinha ficado mais frágil. Que era a área em que ele tinha perdido um volante, obrigando o Arthur Jorge, mais adiante, né, Jéssica? A reforçar o meio pra tentar equiparar o jogo. Mas, naturalmente, ia ter um momento de sofrimento, que as pernas iam faltar. Ainda assim, o Júnior Santos, no fim, acaba fazendo o gol decisivo. É, eu acho que a definição dessa partida, é claro, né, no segundo tempo o Galo teve muitas chances, teve chance com o Hulk, que a partir do momento que ele vai pro lado direito do campo, ele começa a participar muito mais das jogadas, ele é muito mais acionado, porque o Mariano construía por ali, e aí o Galo passa a melhorar, e até por povoar mais o meio campo. E aí o Hulk tem uma boa chance, que ele corta pra dentro, numa bela defesa do John. Depois, mais duas boas chances claras, né, com o Vargas, que ele acaba desperdiçando, não consegue finalizar bem. Tudo bem, ali o Galo poderia ter empatado o jogo, e ainda tem o lance discutível do pênalti, que a gente vai falar mais à frente. Mas o primeiro tempo do Galo pesa demais. Eu achei que esse primeiro tempo, assim, o Galo acabou ficando suscetível ao resultado do adversário. Quando você tem um jogador a mais, fazer um jogo tão burocrático, tão pragmático, tão previsível, né, de passes laterais, eu entendi qual que era a estratégia do Galo. O Galo não forçava passes verticais pra evitar perder a bola, porque o jogo que o Botafogo tinha, era um jogo de tentar roubar a bola, né, fazer o desarme no meio-campo e conectar rapidamente o seu ataque, porque tinha um jogador a menos, isso no cenário do primeiro tempo. E aí o Galo fazia passes laterais, e as jogadas que o Galo conseguiu chegar na área adversária foi muito criando pelos lados do campo. Então, mas isso eu senti falta. Poxa, é uma final de Libertadores da América, você tem um jogador a mais, vamos arriscar um pouco, vamos ser mais agressivos, vamos buscar o ataque. Claro que o Galo tinha a seu favor, né, um jogador a mais, e pela experiência tentou tirar o ritmo do jogo pra tentar construir seu resultado, usando a capacidade dos seus jogadores. Mas, poxa vida, eu achei o jogo muito mordo no primeiro tempo, pra uma equipe que tinha um jogador a mais, que poderia ser mais agressivo, que poderia arriscar um pouco mais, tinha um jogador a mais, a contenção, inclusive, pra se defender. Então, ali, o Galo acabou desperdiçando 45 minutos em que poderia ter feito seu resultado. O ano inteiro, né, Jéssica e amigos, o Atlético parecia um time sempre muito dependente do uso da largura do campo, os carpas de um lado, a arana do outro, tentando fazer a bola chegar o mais rápido possível a esses homens de lado, abertos, pra eles tentarem o cruzamento ou uma finalização. E hoje era um jogo que, em muitos outros jogos, jogos que pediam outras soluções, especialmente de jogo por dentro, o Atlético tinha muito pouco a oferecer. Isso, no primeiro tempo, fez muita diferença. O Arthur Jorge entendeu o que era essa fragilidade do Atlético. Ele não precisava tanto bloquear, competir ali por uma superioridade à frente da área pra tentar defender a frente da área. Foi defender propriamente a área dos cruzamentos. E o Atlético não mudou a sua forma de jogar, não apresentou grandes alternativas. Praticamente jogou fora 45 minutos de superioridade com 11 contra 10. E, agora, de todo modo, é uma demonstração de consistência, de adaptação às circunstâncias. Eu ouvi até o Eric mais cedo, antes da gente entrar falando como o Botafogo, na vantagem, se adaptou bem no jogo com o Palmeiras e na desvantagem, se adaptou hoje muito bem na final contra o Atlético. É, um time...